Fala meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Samuca FZ Nesse vídeo vou mostrar pra vocês o valor que eu pago no colégio aqui da Melissa Isso mesmo, quanto que você paga, Samuel, aí no colégio da sua filha? A Melissa, pra quem não sabe, ela tem atualmente 4 anos, no dia que eu tô gravando esse vídeo ela tem 4 anos de idade E pra quem tem 4 anos de idade, o ensino público não é obrigatório E pra creche não é obrigatório aqui em Portugal, entendeu? Então, como que eu consegui colocar ela no colégio? Vou falar um pouco rapidamente pra vocês Primeiro passo, vou fazer a documentação dela, o NIF E um atestado de morada Foram os primeiros passos pra fazer a documentação dela aqui Pra colocá-la no colégio Feito isso Isso, NIF O atestado de morada foi fundamental Graças a Deus eu fiz rapidamente esse atestado de morada Com o atestado de morada Com o atestado de morada eu consegui fazer a inscrição dela Nenhuma instituição aqui Que é como se fosse a instituição central Em que essa instituição Ela coloca a criança na lista de espera Pra ser chamada Entre vários outros colégios Várias outras unidades de ensino, tá? Então ela ficou na lista de espera Em 5 instituições de ensino Caso aparecesse alguma vaga Eles iriam ligar ou mandar e-mail E sempre eu ficava olhando Sempre eu ficava olhando e conferindo um pouco No site Que a gente consegue visualizar no site Todas as instituições Aqui próximo E passou um dia Dois dias Uma semana Passou basicamente Eu acho que Um mês e meio Graças a Deus Depois de um mês e meio Ela conseguiu É Ser chamada Eu olhei no site E tinha lá E também chegou no e-mail Constando que A Se eu não me engano é o utente Melissa A Melissa Barbosa Melissa Foi Tipo assim Foi tipo aceite Na instituição Tal É Para iniciar De tal Tipo isso Entendeu? Então Graças a Deus Foi bem rápido Porque aqui no Porto Basicamente Eu tô morando no Porto Você digitar aqui Digitar aí no Google Maps Dependendo de onde você tá Você não deve Pode não saber onde é o Porto Aqui em Portugal Digitar no Google Maps Porto Portugal Você vai saber que aqui no Porto É um grande centro Então tem muitas pessoas Aqui no grande centro do Porto Então Se torna um pouco até difícil Encontrar Vaga Vamos dizer assim Em creches Que chamada no Brasil Tá? E Foi isso Graças a Deus Foi rápido Para encontrar Um colégio Não demorou muito E eu tava super feliz Também Tô feliz Porque ela tá estudando No caso, né? É Aí passou Depois de um mês Dois Dois De que ela tava estudando Chegou a primeira cartinha Vou ver se eu encontrei Aqui a primeira cartinha Depois Hoje Deixa eu ver Antes de ontem Eu tava descendo aqui Lá na portaria Eu encontrei Tinha uma cartinha lá Pelo nome Samuel Barbosa Hum Uma cartinha O que será Essa cartinha? Aí eu peguei a cartinha Coloquei aqui Já abri a cartinha Vou mostrar pra vocês Como que é Essa cartinha E vou mostrar pra vocês Quase que ao vivo Só não é ao vivo Porque eu tô gravando esse vídeo Depois eu vou postar o vídeo Beleza? Ah, lembrando Se você é novo no canal Não conhece o nosso canal ainda Se inscreve Pra dar aquela ajudada E curte o vídeo Você que assiste o vídeo Deixa aquela curtida no vídeo Aquela mãozinha positiva Abaixo aí Tem aquela mãozinha positiva Você curtindo também Vai ajudar O vídeo A ser divulgado Pra mais pessoas E o YouTube Vai reconhecer Que você tá gostando Desse tipo de conteúdo Beleza? Vou mostrar aqui pra vocês Vou pegar aqui a cartinha agora Consegui encontrar a carta Deixa eu pegar aqui E mostrar pra vocês Eu ainda tô com o pé Com curativo no pé É fogo Tô aqui no quarto Deixa eu mostrar aqui pra vocês Rapidinho aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês Rapidinho Essa carta aqui Tadãn Claro que essa carta aqui Foi uma carta que a Melissa Fez no colégio Que ela fez No colégio dela Pai Adoro Um beijo Fica muito fixe Vou bater até uma foto aqui Cadê? Deixa eu virar aqui Pronto Vou guardar aqui agora Isso aqui Essa cartinha aqui Eu vou guardar Pro resto da vida Isso aqui Depois eu vou gravar um vídeo Também Postar no Instagram Isso aqui Nos motiva Que me motiva A estar aqui em Portugal É essa pessoinha aqui É por ela que eu tô aqui Pela minha filha Enfrentando aqui Essa correria Que não é fácil Então A carta que chegou Foi essa aqui Deixa eu Ver se tem alguma coisa Pra tampar Vai ter Mas é isso Ó A cartinha que chegou Pra mim Agora eu vou abrir Aqui a cartinha Pra vocês verem Se é caro Ou não Claro que aqui em Portugal Deixa eu virar aqui pra vocês Aqui em Portugal Tem uma tal O tal do escalão Depois eu vou ter que Dar uma verificada nisso Talvez eu possa ser isento Ou não De pagar a taxa Escolar Beleza? Mas é isso Tem o primeiro escalão O segundo escalão Tudo isso influencia também No preço Pelo que eu entendi Então a carta que chega É uma cartinha comum E aqui vem O nome da pessoa Na carta Deixa eu virar aqui Pra vocês Só um servinho Deixa eu ajeitar aqui Pão Calma lá Calma lá Pão Olha aí Chega isso aqui A carta chega assim Município Município do Porto Aí Fica aqui Fatura Receível Tá vendo aí? Mês de consumo Olha só Mês de consumo Que é o mês De fevereiro É Parece que todo mês Agora vai chegar Assim aqui pra mim Pensando que é brincadeira Vamos lá Deixa eu ver aqui Só um segundo Deixa eu virar aqui É É isso Deixa eu ver Pronto Pronto Tá aqui Essa cobrança É referente Ao consumidor Melissa Barbosa Tem aqui Do lado Tem um NIF Onde tá meu DT Tem um NIF Esse valor É referente A refeições Escolares Entendeu? Data limite De pagamento Esse aqui Eu tenho que pagar ainda Digo que eu tô gravando Esse vídeo Eu tenho que pagar ainda Olha o valor aí De 26 e 28 E esse é um valor E esse é um valor Que vai vir mensal Cobrando Pra mim Entendeu? Então aqui eu consigo Fazer pagamento Pelo tal MBWay Quer dizer Pelo multibanco Também Agora pelo MBWay Deixa eu ver aqui É pelo MBWay Eu não consegui pagar Ainda Esse aqui não É pelo multibanco Eu consigo pagar Então o valor Total mesmo aí O valor total mesmo Do colégio da Melissa Que eu tô pagando É esse Até hoje 26 e 28 por mês Que é referente A alimentação dela No colégio Então O que vocês acharam? Tá caro? Tá barato? Diz aí Nos comentários A opinião de vocês Que é muito importante A participação De quem assiste aqui Os nossos vídeos Ah Lembrando Não se esqueça De se inscrever Deixar aquela curtida No vídeo E compartilhar esse vídeo Com seus amigos E confere outros vídeos No nosso canal O link do Seguros Promo Tá na descrição do vídeo O link da conta da Wiser Também tá na descrição Do vídeo Beleza? Tamo junto Forte abraço a todos vocês E bora trabalhar E ralar bastante Aqui em Portugal Pra pagar essas contas Tamo junto Eu era pobre no Brasil Continuo pobre Aqui em Portugal Tchau 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 Tchau